Olá, já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, sempre duas vezes por dia. Tá, começamos hoje e vamos repetir o programa daqui a pouco. Lembrando a todos vocês que você pode assistir esse programa ao vivo também, sempre, é só clicar no site da TVE e entrar ali onde diz TVE ao vivo, aí você assiste o programa Consumidor em Pauta ao vivo sempre. E como esse é um programa de perguntas e respostas, se você quiser mandar as perguntas e eu faço, eu sempre tenho um advogado aqui, alguém que responde sobre as perguntas de vocês. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail, qualquer um dos dois a gente vai receber as perguntas que a gente trata aqui no programa. Hoje nós vamos tratar de direito comercial e eu tenho muito prazer de receber aqui o representante da Fortus, que é o doutor Evanira Aguiar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Uma satisfação estar aqui, mais uma vez, voltando ao Consumidor em Pauta, trazendo, então, esclarecimentos aí para o nosso público aí, sempre com o intuito de facilitar e desburocratizar a vida das pessoas. E hoje temos um tema bem bacana. Que bom. Eu já vou dizer para vocês qual é o tema. Botei os óculos aqui até para o Evanir responder as perguntas da gente aqui. O assunto do momento, Evanir, é o fim da cobrança do imposto de renda sobre as pensões, conforme o entendimento do STF. Por isso, a gente levantou algumas dúvidas e vamos esclarecer agora para você. Imposto de renda, Evanir. Não está muito acostumado, mas em todo caso é o começo do programa. É, uns 20 anos apenas de experiência aí tratando com isso, vivendo as principais mudanças e muito feliz nesse momento com essa decisão do STF em considerar inconstitucional, então, a cobrança do imposto de renda pessoa física sobre os valores recebidos a título de pensão alimentícia. Entendemos que é uma questão de justiça, o STF julgou que isso não é um acréscimo patrimonial e por esta forma não caberia, não cabe, então, a incidência do imposto de renda sobre esses valores recebidos aí pelos alimentandos, não é? As pessoas que recebem, então, essas pensões alimentícias. Foi uma decisão por maioria de votos e uma decisão aí que demorou muitos anos. Isso é um pleito já desde 2015, então, aí nós temos mais de sete anos discutindo uma questão de justiça, mas que, em nosso entendimento, atende parcialmente, porque eu entendo que outras categorias de pensionistas também teriam direito, mas atende parcialmente e traz justiça aí, então, às pessoas que recebem pensão alimentícia. Essa medida, Evanir, vale para todos os tipos de pensão ou só para alguns? Infelizmente, não atinge a todos os pensionistas. Aqui nós estamos falando de pensão alimentícia decorrente do direito de família. Aquela pensão que decorre lá de decisão judicial ou mesmo do acordo homologado em cartório, que também é válido. Então, infelizmente, não atinge aí pensão por morte, por exemplo, não é? E somente as pensões alimentícias decorrentes do direito de família. Aquela que houve, então, uma discussão em que uma das partes pleiteou essa pensão de alimentos para suprir a sua necessidade e a pessoa, no caso, o pagador lá, faz o repasse desse valor mensalmente, como é a via de regra, para questões de alimentos, mas não atinge a todas as pensões. Importante, pensão alimentícia decorrente do direito de família, até porque o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que foi quem pleiteou esta ação de inconstitucionalidade, utilizou esses argumentos do direito de família. Evânio, como era a tributação antes dessa decisão do STF? Bem, a tributação, até recentemente, era pela soma como um rendimento tributável, com total incidência de imposto de renda sobre esses valores recebidos. A pessoa, o alimentando, ou o seu tutor, enfim, o responsável, quando o menor, deve, deveria, no caso, fazer a apuração, se coubesse, do carneleão e pagar mensalmente, aplicando-se, então, a tabela do imposto de renda e, se houvesse valor a recolher, deveria ser recolhido mensalmente este imposto para o governo. Lá, na declaração de imposto de renda anual, deveria, então, ser somada essa pensão a outros rendimentos e, aí, se faria, então, um complemento de imposto. A partir de agora, então, não há mais essa necessidade. Isso aí vale para qualquer valor de pensão alimentícia, Evânio? É, foi um dos pleitos da Advocacia-Geral da União e que ficasse como isento apenas aquele limite de isenção do imposto de renda, os 1.913 com 98. Porém, o STF decidiu que, sim, vale sobre qualquer valor de pensão. Então, quem recebe mil reais, quem recebe 10 mil reais de pensão, da mesma forma, há esta isenção. Então, não há este limite, não há este teto aí para a isenção. Foi um pleito da STF, considerando aí o impacto, que é mais de 6 bilhões para os cofres do governo, esse impacto em 1 bilhão anual. A pessoa que recebe esse benefício, Evânio, ela vai receber mais porque não vai pagar o imposto de renda, mas ela continua a fazer o imposto de renda sempre? Sim, na verdade, a obrigatoriedade de entrega da declaração de imposto de renda, ela traz lá nos itens obrigatórios, além do rendimento tributável, que no ano passado era um pouco mais de 28 milhões de reais, porque aplicando a dedução daria imposto a pagar. Então, 24 milhões, 24 mil mensais, perdão. Mas também tem uma regra que traz, que é o seguinte, quem recebe rendimentos isentos acima de 40 mil reais mensais, também está obrigado a fazer a entrega da declaração. Essa entrega não significa que a pessoa terá que pagar imposto, mas ela é obrigada a fazer a entrega da declaração. Então, se a soma desses valores recebidos de pensão alimentícia durante o ano superou esses 40 mil reais, a pessoa vai fazer a entrega da sua declaração e vai informar corretamente para não ter que pagar uma multa, porque sim, tem multa pela atrasa ou não entrega da sua declaração, inclusive pode suspender o seu CPF, porque o pagador desta pensão, ele vai declarar que pagou esta pensão, porque é dedutível lá para quem fez o pagamento da pensão. E quem recebeu por sua vez, terá que fazer essa entrega da declaração anual. Mas isso não significa dizer que a pessoa tem que pagar o imposto de renda, não, ela tem que entregar a declaração. Perfeito, exatamente, é isso aí. Me diz uma coisa, Evanir, desde quando essa decisão é válida e como fica a partir de agora? Bem, esta decisão, ela é válida, um pleito da Advocacia Geral da União é que valesse daqui para frente ou para aqueles que já tivessem ingressado judicialmente buscando esta isenção. Porém, o STF julgou que o contribuinte poderá retroagir aos últimos cinco exercícios. Então, além de 2022, que nós estamos agora e entregaremos a declaração no ano que vem, a pessoa, então, que teve informada na sua declaração este rendimento de pensão como um rendimento tributável, ela pode retroagir nos últimos cinco anos. Então, teve um impacto bem positivo nos cofres do governo, porque estima-se mais de seis bilhões de reais que os contribuintes têm para buscar este valor de volta. Mas, em meu entendimento, a Receita Federal cobrou até por muito tempo. Então, se pudéssemos voltar desde o ingresso aqui, só desta ação de inconstitucionalidade, seria 2015. Mas, então, a gente está falando 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, retificando essa declaração e pleiteando restituição destes valores que, porventura, tenham sido pagos. Isso significa muito dinheiro ou mais ou menos? Depende muito do valor da pensão, vamos falar diretamente para o contribuinte, depende do valor da pensão que a pessoa recebe. Porque até 1913, 1998, já era um valor isento. Mesmo informado, a pessoa não pagava imposto. Salvo se, e aí vem uma questão a se entender, se a pessoa tinha uma outra fonte de renda. Porque na sua declaração de ajuste anual, ela somava as duas rendas. Renda de aposentadoria, renda, por exemplo, de trabalhar salariado. Somando as duas, passava para um outro patamar, uma outra faixa, e a pessoa, então, teve que pagar, nestes últimos cinco anos, imposto complementar. Porque poderia ser isento a sua pensão, mas somando ao seu rendimento de trabalho assalariado, a pessoa pode ter que pagar imposto. Então, depende muito do valor da pensão de cada pessoa. Ivanir Aguiar, Ivanir Aguiar dos Santos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas aqui é bem rapidinho mesmo, é só o tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de uma questão extremamente importante, que é a decisão do STF sobre o fim das pensões, sobre o entendimento do STF. Por isso a gente levantou algumas dúvidas e vamos esclarecer para vocês sobre o que é isso que aconteceu agora e o que o Ivanir já está fazendo aqui. Ele que é diretor da Fortus e que está aqui aprestando essa colaboração conosco, dizendo para vocês como é que funciona. Se vocês quiserem fazer perguntas, não tem problema. Pode mandar a pergunta para o nosso e-mail, que é que está aí na tela, e também pode mandar para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Agora, se você quiser acompanhar esse programa ao vivo, então é muito fácil. Basta clicar no site da TVE e entrar ali onde diz TVE ao vivo. Daí você assiste o Consumidor em Pauta ao vivo. Ivanir, deixa eu fazer uma pergunta aqui que diz o seguinte, quem pagava a carneleão já pode parar de pagar ou não? Muito bem. deve parar de pagar. Na verdade, não só a partir de agora, deveria ter parado de pagar os últimos cinco anos, mas agora com a decisão do STF, este rendimento de valor recebido de pensão alimentícia, lá oriunda, do direito de família, ele é um rendimento isento. Como tal, ele não deve fazer, então, o pagamento do seu carneleão. Então, este valor, ele deve ser observado, anotado, registrado, será utilizado na sua declaração de imposto de renda anual. Porém, não deve mais fazer o recolhimento do carneleão mensal. O carneleão, para quem não tem muito conhecimento, é um cálculo que o próprio contribuinte deve fazer sobre alguns rendimentos, como, por exemplo, rendimentos de aluguel, em que ele recebe de uma pessoa física esse valor, e ele deve, por si só, fazer o recolhimento do imposto pago mensalmente. Este imposto, até então, incidente sobre as pensões alimentícias, lá do direito de família, ele deveria, então, aplicar essa tabela do imposto de renda e recolher um DARF mensal e informar esses valores pagos todos lá na sua declaração de imposto de renda anual. Mas, a partir de agora, a pessoa, então, deve parar de fazer este recolhimento mensal, inclusive os valores deste ano de 2022, que a pessoa, porventura, tenha pago, ela deverá informar lá na sua declaração de imposto de renda para buscar este valor de volta. Mas, o rendimento que foi base para a pessoa calcular o seu carneleão neste ano de 2022, ele deve ser todo o valor informado lá em outros rendimentos isentos. E este valor pago mensalmente, lá, continua na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física, carneleão, informe este valor lá, que a pessoa vai receber de volta quando fizer a sua declaração lá em 23, retroativa referente a 2022. Ou vai receber de volta, ou vai compensar com outro valor que a pessoa tem que pagar. Então, pare imediatamente de fazer o seu carneleão. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. As pessoas que pagaram imposto de renda, elas terão o direito a receber de volta esses valores pagos? Sim, as pessoas têm direito a pleitear a recuperação desses valores nos últimos cinco anos, o ano corrente mais cinco para trás. Então, de 2017 até 2021, a pessoa vai ter lá o seu procedimento de retificação das suas declarações. E em 2022 é o exemplo que eu dei anteriormente, que ela vai informar os seus rendimentos e rendimentos isentos, os valores pagos lá em carneleão. Mas, referente a 2017 até 2021, haverá necessidade de fazer uma retificação, uma correção dos valores informados na sua declaração de hipoteca renda anual. Então, as pessoas deverão, quem tem disponível lá no seu computador, as suas declarações, ela vai atualizar o seu programa, porque tem que ter uma atualização, e ela vai fazer então uma correção, onde ela vai informar todos esses valores que ela declarou como rendimento tributável recebido de pessoa física, que ela vai somar todos esses valores e vai fazer um registro lá em rendimentos isentos, outros rendimentos isentos. Ainda não tem um campo específico para isso, mas vai, provavelmente, o próximo programa do imposto de renda já vai ter. Mas, nos anteriores não tinha, então vai lá em outros rendimentos isentos, a pessoa vai escrever ali pensão alimentícia, né, e vai informar o valor total. Deixando valores que ela tenha pago lá na ficha de rendimentos tributáveis de pessoa física, como carne e leão, e ela vai pletear, então, essa restituição. Ela faz a transmissão dessa sua declaração retificadora, né, então há esta necessidade de retificar a sua declaração para que ela busque de volta. Caso ela tenha pago o imposto, ou se ela tinha para restituir, vai fazer somente a retificação, mas caso ela tenha pago o imposto suplementar, ela vai ter que fazer um pedido de restituição através de um, é um palavrão que eu vou falar aqui, uma perdecomp, né, que é um programa que pode ser baixado, ou mesmo através de um serviço gratuito lá da Receita Federal, no ECAC, que a pessoa, então, fará o acesso ao ECAC, que é o serviço virtual da Receita Federal, tem lá o meu imposto de renda, e a pessoa terá disponível todas as suas declarações. Então, o acesso para o ECAC se dá através do código de acesso, mas que a pessoa não vai conseguir fazer todos os serviços através do gov.br, que é a minha grande sugestão aqui, que quem não tem ainda lá o seu cadastro no gov.br e a sua senha, que faça nível prata ou ouro, e com isto a pessoa poderá fazer a retificação, também o certificado digital, mas menos pessoas têm o certificado digital. Então, o gov.br faz com que a pessoa tenha acesso a esse serviço gratuito, onde ela vai escolher a declaração que ela quer retificar, vai da mesma forma que a declaração no programa. A declaração aparece online, a pessoa vai, então, zerar o rendimento de pensão lá no tributável e vai informar como outro rendimento isento e vai fazer a transmissão. Aí cabe mais uma dica, cuide a sua conta para restituição, porque já se passaram aí vários anos, desde 2017, a pessoa pode ter mudado a sua conta bancária, então já corrija, preste atenção se aquela conta ainda é válida e aí faça, sim, a transmissão. Por lá mesmo a pessoa poderá acompanhar se a sua declaração está em processamento, se ela já foi processada, se ela está em fila de restituição e até mesmo quando ela conseguir, esta sua restituição, ela poderá acompanhar tudo lá pelo ECAC, no meu imposto de renda, que pode acessar através do gov.br. O gov.br é um pouquinho, ele é fácil, mas ele requer atenção na hora de fazer a sua obtenção. Então, mas é uma grande ferramenta que a gente dispõe hoje, Machado. Bom, esse palavrão aí que o Ivanir falou, ajuda muito. Aquelas pessoas que, não vou dizer que eu, porque eu depois que passei a fazer o meu imposto de renda com o Ivanir, eu passei a controlar melhor. Mas existem muitas pessoas que nem têm mais o imposto de renda, que não sabem mais quanto pagar e quanto não pagar. Se entrar aí, vai chegar lá no imposto de renda dela? Exatamente. Através do ECAC, da Receita Federal, é fácil, coloca lá na internet, lá, ECAC, vai clicar ali, já vai pedir ali o acesso com o gov.br, a pessoa clica, CPFC, já tem o seu acesso lá ao ECAC e tem um serviço, que é o primeiro destaque lá em cima, é meu imposto de renda. Vai abrir uma outra tela, vai ter toda a vida da pessoa ali. Toda a vida dos últimos, desde 2005, eu tenho a minha declaração lá, mas 2008, tem todas as declarações, eu consigo ver, todo o meu acompanhamento, se está processada, se eu tive restituição, se eu caí em maria, está toda a história da vida da pessoa, através deste serviço gratuito, que é o meu imposto de renda, lá no ECAC, da Receita Federal. E acessando o congov.br, que também é gratuito para se obter. Veja você, por isso que eu acho esse programa aqui extremamente importante, quando acontece exatamente isso. O Evanir Aguiar dos Santos está aqui informando para vocês como devem proceder, porque isso aí vai acabar trazendo algum benefício para alguém, ou já traz algum benefício para alguém. Agora, Evanir, eu gostaria de saber o seguinte, existem outros tipos de isenções do imposto de renda ou não? Temos, temos. Já que a gente está falando aqui mais um item isento, que é a pensão alimentícia oriunda do direito de família, nós temos outros rendimentos que também são isentos. Eu trago aqui um dos mais conhecidos, que é a isenção por aposentadoria, pensão, para as pessoas que têm moléstia grave. Então, é um dos itens que mais se vê. Também temos aí a parcela de 1.903,98, para os aposentados que têm mais de 65 anos. Temos os rendimentos de lucros das empresas, rendimentos dos micro e pequenas empresas também, esse rendimento de lucros é considerado um rendimento isento. Temos ainda o rendimento na venda de bens de pequeno valor, até 35 mil reais. E também para quem faz venda de ações, mesmo com ganho, até 20 mil reais mensais. Então, assim, a gente tem uma série de outros itens que são isentos também. Pois é, e assim nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, em que hoje trouxe o Ivanira Guiardo Santos para prestar esses esclarecimentos tão importantes sobre o nosso imposto de renda. Lembrando a todos vocês que eu estarei de volta amanhã para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. E aí Se inscreva no canal.